Maravilhoso! E aí galera, mais uma vez, aqui venho compartilhar com vós, o Parque Vila-Lobos. Galera, aqui é a entrada do estacionamento pela Avenida Queiroz Filho, tá bom? R$ 1.365,00 para quem vem de carro. Nós vamos mostrar para vocês aqui os preços do estacionamento para quem vem de carro. Carro R$ 6,00 e até R$ 12,00, R$ 12,00. Preço de moto, ônibus, porque tem gente que vem de excursão. Bolsão 4, bora lá! Galera, aqui é a segunda entrada do estacionamento. Tá bom, galera? Aqui antigamente tinha um processo aqui do Detran, lacração. Mas eu conversei com segurança ali. Só compartilhar com vocês aqui a segunda entrada para carro, tá bom? Aqui a galera... Galera, eu quero mostrar para vocês a Avenida, né? E aqui eu vou mostrar para vocês a entrada principal do parque. Lá do outro lado. Bora lá! Aqui é o Bolsão 1, galera. Da entrada do estacionamento. Como eu estou aqui na semana, o estacionamento está fechado. Aí, seguindo em frente aqui, nós vamos mostrar para vocês a entrada principal do parque, para quem entra a pé. Bora lá! E aí, galera? Chegando aqui na entrada principal. Eu tenho já umas barraquinhas. Prendendo cachorro quente, açaí. Ali na frente da água de coco, onde estão os policiais. Aqui também tem bastante... Muzinhas. Vendendo aqui de tudo. Lanche. Um monte de bicicleta. Galera, aqui também tem... Onde que vende skate? Aluga, né? Skate, patins. Acho que também vende aluga bola, basquete. E aqui já tem uma galera, bastante gente aqui. Vim na semana. Tem a galera pegando a bicicleta aqui. Vou dar uma perguntada ali em quanto está a locação. E aí? É a entrada principal. Vamos dar uma olhada ali em quanto está o preço das locações. Já aluguei outra vez. Vamos dar uma olhada aqui. Impressor. Família. Acessórios. Capacete 5 reais. Cadeirinha. 5 reais. Tem a bicicleta de triciclo. Família. Deve virtual. 10 reais. Mãe, tem que ficar andada de família. Tá bom, galera? Agora nós vamos entrar no parque. Vamos mostrar um pouquinho para vocês. Bora lá. Compartilhando com vocês aqui a entrada do parque. A gente vai dar um giro aqui. Muito sol, muito calor. Do outro lado ali é uma galerinha também. São 14 horas da tarde. O sol está escaldante, galera. Tem um parque lá na frente. Vamos chegar lá daqui a pouco para mostrar para vocês. Sorvete, açaí. Tem de tudo. Muito sol lá na frente também. Tem um pessoal brincando de basquete. Estou vendo que tem bastante brincadeira aqui hoje. Hoje está agitado aqui. Isso porque é na semana, galera. Vamos dar um cheguinho ali. Bora lá. Brincadeira para crianças. Esse elástico aqui, né, galera? Vai embaixo um som. Para alegrar, galera. E lá vai as crianças. Tipo uma tirolesa. Está falando sobre os tickets, né, galera? Eu posso pegar para comprar mais um ticket. A gente vai não pescar aqui. E aí eu não sei como funciona direito esse negócio de ticket. Um ticket de 8 e 10 tickets de 60. E aqui tem os carrinhos, né, que vem de lanche. De vários tipos aí. Aqui tem essa caminhão, né? Cabine de foto. E eventos. Negócio de foto. Aqui, brincadeira também. Tiro alvo. Descriançada. Aqui também eu estou... Tem casinha de brinquedo de pesca. E é isso aí. Bora lá. E é isso aí, galera. Dei uma pausada aqui que está muito quente. Sentar um pouco. Muito calor porque... Se não, o Guedes fica estourado, cara. Fica estourado. Esquece. Galera, eu quero aproveitar esse momento. Para falar. Eu esquece. É... Fiquei surpreendido. Esses dias eu saí no meu portão. E ter o nosso vizinho. Que a gente acompanha, assim, há muitos e muitos anos, né? E quando, de repente, eu me deparei com o seu Adão. Fazendo assim, né? Esquece, né? Então, esse tem sido um marco do Guedes, né? No canal do Guedes, né? Esquece estourado, né? Então, eu quero mandar um abraço nessa tarde. O seu Adão. O seu Adão que me viu crescer também. Tem as meninas dele também. A Simone, a Sônia. Enfim, todas elas que me acompanham. A Adriana. Que eu tenho certeza que assiste meus vídeos. E esses dias, é... Fiquei surpreendido com essas coisas aí, né? De vez em quando a gente bate um papo ali. Passa ali. Sempre fala bom dia, boa tarde. E aí, o seu Adão. E vai me a gratidão. Pela amizade de vocês. Pelo carinho de sempre. Um abraço, o seu Adão. Esquece estourado. Galera, estou dando mais um girozinho aqui. Uma trilha. O parque tem vários pontos aí que dá pra você andar. Muitas árvores aqui. E é muito gostoso aqui, galera. Muita sombra. Embora tenha parte que tenha sol. Mas tem uns cantinhos bem gostosos pra você andar. Relaxar. Tem vários pontos que você pode ficar com a família aqui também. Pode trazer aí um... Um pete, um pano, alguma coisa, sei lá. Pode fazer piquenique, é liberado. Mas pode ficar junto com a sua família. Qualquer ponto aqui do parque. E eu vim aqui andar um pouquinho. Vocês sabem que... Que o Guedes ama a natureza, né? Então, pra mim, é um encanto. Sempre uma alegria estar aqui no meio... Da natureza. Então, eu tô... Tô aqui compartilhando com vocês. Um pouquinho do parque. Mas nós vamos andar mais um pouquinho. Mostrar mais pra vocês. Tá bom? Bora lá? Esquece! E aí, galera. Vamos... Subir aqui nessa... Esse curto... Circuito... Das árvores. Confesso pra vocês que eu já tinha... Vindo aqui algumas vezes. No parque. Não tinha... Não conhecia esse cantinho aqui. É... Eu vi de longe. Eu vim aqui compartilhar com vocês. Circuito das árvores. Maravilhoso, né? O Guedes tem prazer de trazer lugares maravilhosos pra vocês no meu canal. Sempre é uma satisfação poder compartilhar lugares maravilhosos, lugares gostosos. Para que você... Para que você... Para que você... Quando puder vir pra São Paulo... Também... Poder conhecer... Esse cantinho aqui. Um parque... Vila Lobos. Maravilhoso, né? Sempre gosto de ter esse momento... Sempre gosto de ter esse momento... Meu... Momento... Guedes... Momento silêncio... Que me traz paz, né? Como já mencionei em outros vídeos. Espero que esteja gostando do conteúdo do nosso canal. E nos nossos vídeos. Comente... Aquilo que você mais gosta. E também comente aquilo que você não gosta do nosso canal. Isso é importante pra mim. Importante para o crescimento do nosso canal. O desenvolvimento... Do desenvolvimento do meu canal. Então é importante saber se você está gostando do conteúdo... Ou não. Para que eu possa continuar... Mostrando para vocês, né? Como vocês sabem... Sou do trecho caminhoneiro. Mas no momento a gente está tendo... Não está tendo oportunidade... De sair na estrada aí. Nós estamos fazendo alguns vlogs. Compartilhando com vós... O que tem de melhor em São Paulo. E em outros lugares aí também. Tá bom? Bora lá? Ver mais um pouquinho. Vendo uma menininha aí. Vem te ver. Vem te ver. Vem te ver. Um rolezinho, ó. Um rolezinho aqui. No parque. Lembrando que nós estamos no dia de semana, galera. Está bem tranquilo, tá? Não tem quase ninguém porque... Nossa. Vem de semana. No final de semana é bem agitado. Muita gente. É... Gente vem tendo pipoca, água de coco. Um monte de coisa. E as famílias aqui, ó. Esses lugares aqui. Mas nos lugares de sombra, né? Nos lugares de sombra fica bastante gente. Descansando aí com as famílias. Onde eles trazem... Lanches. Faz piqueniques. Eu já vim... Com a minha família. Tive a oportunidade de fazer. É maravilhoso, galera. Maravilhoso. Você pode ir alugar bicicleta. Pode ir alugar skate, patins. Só pode ser... Aqui dentro do parque. Não pode sair para fora. Lembrando, tá? Eu estou com muita sede, galera. Vamos ver se tem água ali. Vamos tomar um pouco de água. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, galera. Depois de dar uma refrescada. Achei água. Confesso para vocês que não esperava o banheiro ali. Porque tem um banheiro lá do outro lado. O que era o que era ali. Não está agitado porque... É ninho dele. Estou passando perto. Eles ficam... Eles ficam super agitados. Eles não gostam, não. Aqui no Alto de Pinheiros. Zona Oeste. Zona Oeste de São Paulo. Ele é bem encoladinho. Próximo aqui a Marginal. Pinheiros. Né? E... É bem facinho de chegar. Né? Como... Mostrei para vocês aí. Para quem for vim de carro. Tendo estacionamento, né? E... Mas eu acho que... Isso é mais barato. Confesso. Divide Uber. E você... Vim de Uber e vim sem carro. Porque... Você vai ficar bastante tempo. Com a família aqui. E Uber tem bastante, né galera. Toda hora. De quatro horas. Eu acho que... É bem melhor. Né? Então aí tá. As recomendações aí. As entradas. Como falei para vocês. Mostrei a entrada. E o parque, né galera. Aqui. E... Lembrando que o Marcio ia falar. O parque ele abre cinco e meia da manhã. Todos os dias. E fecha dezenove horas. Mas... Tá bom galera? É isso aí. Vamos dar uma completa aí. O restaurante do parque. É... Bem grande aí galera. Tem outro parque em São Paulo. Como o Ibirapuera. Muito maior. Mas é... Isso aqui também é muito gostoso. Tem... Tá perto da natureza. Tem muito cantinho gostoso para ficar. Quem é amante da natureza. Tem uma trilhazinha. Que dá para você fazer. Ficar escondidinho no meio do mato aí. Se quiser dormir. Ah... Muito bom. Muito bom galera. Mais um banheiro aqui ó. Agora a gente bora. E aí galera. Aqui dá para... Ver um pouquinho da marginal. É por isso esse barulho todo aí. Marginal... O Pinheiros não para né. Passou o trem ali agora a pouco. E é isso aí galera. Tô compartilhando com vocês aí. Mais um pouquinho do parque. Para vocês conhecerem aqui. Diretamente de São Paulo. Galera. Tem uns quiosques. Também que dá para ficar. Se vocês forem... E forem inteligentes. Chega cedo. Conseguem lugar. Para ficar. Sentado. Galera. Tem uns cantinhos. Que ainda dá para mostrar para vocês. Mas infelizmente. Minha bateria está acabando. E aí. Eu vou ter que encerrar o vídeo. Daqui a pouco. Mas antes. Eu quero deixar um recadinho. Para todos os meus inscritos. Um forte abraço. Espero que tenham gostado. Do conteúdo dessa vez. Mostrando aqui. O Parque Vila Lobos. Nós compartilhando com vocês. A gratidão sempre. Por estar sempre presente. Assistindo meus vídeos. Tá bom galera. E nós vamos continuar fazendo nossos vlogs. Enquanto a gente vai para o trecho. Quando a gente voltar para o trecho. Se assim Deus permitir. Nós. Vamos continuar mostrando para vocês. As cidades que nós adentrava. É. É muito bacana. Gostava muito. Mas também gosto de mostrar para vocês. Os vlogs né. Os lugares bacanas. Que aí. Vocês podem visitar com a sua família. Com seus familiares amigos né. Passar momentos maravilhosos. O Guedes vai continuar no canal. Porque o Guedes não para. Não para nunca. Tá bom. Gratidão por você. Tá aí. Nos assistindo. E agora vai vir. Momento. Fotos. E nós vamos encerrar o vídeo. Deixando aquele abraço. Do Guedes. Esquece. Dourado. Fui. T councionadora. Tchau. Fui. Tchau. 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 B3. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma